Você gosta de jogos NFT? Então este vídeo é para você galera, porque eu vou apresentar para vocês, talvez, sejam os melhores airdrops de jogo NFT que a gente tem no momento. Salve galera, Rodrigo Calabaqui, esse é o canal Divulgador Cripto. Galera, faz muito tempo que eu estou no mercado de criptomoedas e participei de muito jogo NFT. E muitos dos jogos NFT, para falar a verdade, a esmagadora maioria não deram certo, ou deram um golpe, ou quebraram ali no meio do caminho, porque a economia não é sustentável. Contudo, este novo movimento de jogos NFT, criados por grandes empresas, e isso é uma coisa muito importante, grandes empresas por trás destes projetos de jogos NFT, tem dado muito certo galera. E se vocês gostam deste tipo de jogo, de participar de airdrops de jogo NFT, vale a pena ficar de olho em alguns aí que estão no mercado. Agora sim, tem que selecionar bastante, tem que pesquisar, não é para entrar em qualquer porcaria não. E esses três que eu vou apresentar para vocês aqui, são três projetos. Eu só vou mostrar brevemente, e vou dar uma dica aqui de tutoriais que vocês devem assistir. Por que Rodrigo, você não faz um gameplay? Eu gostaria muito galera, inclusive, eu abandonei alguns jogos NFTs, por falta de tempo mesmo de estar jogando. Se bem que alguns, por exemplo, como este aqui, o Pirate Nation, eu achei até lá no começo, quando eu entrei nele, que ia consumir muito do nosso tempo e tal. Mas não, foi um jogo que manteve ali a dinâmica dele, com este negócio aqui de energia. E esta energia aqui, realmente, ela acaba muito rápido, então você não perde tempo jogando este jogo aqui. E o Pirate Nation, eles estão agora na segunda season, tá? Primeira season pagou um absurdo do airdrop deles. Muita gente aí embolsou muita granta participando do airdrop do Pirate Nation. Além de que, você pode ganhar dinheiro também jogando galera. Porque você pode vender itens que você faz aqui no jogo, no Marketplace. Agora, para vender itens aqui no Marketplace, você precisa alcançar o nível 10 do Piratinha. E me parece que isso aqui demora cerca de 4 meses para você chegar neste nível. Mas você pode começar e acumular pontos para o airdrop, tá? Só de você jogar aqui, você já vai acumulando pontos aí. E quando tiver ali a época de reivindicar, basta você reivindicar aí os tokens do projeto. Eles pagaram muito bem galera, porque esse projeto aqui arrecadou muita grana, tá? Eu nem sei se eu tenho um código de convite aqui. Se eu tiver, eu vou deixar na descrição aí para vocês. Porque só entra com código de convite. E os códigos de convite são limitados, tá? Se eu tiver, você procura aí na descrição que você vai encontrar. Então, este é o primeiro jogo que eu recomendo muito para vocês entrarem. É o Pirate Nation. E o seguinte, como eu não vou trazer a gameplay aqui, porque é um jogo muito detalhado. Eu precisaria gastar muito tempo para explicar isso para vocês. E tempo é uma coisa que eu não tenho no momento. Eu vou indicar um vídeo tutorial para vocês aqui, ó. O vídeo desse canal aqui, ó. Gustavo Nenés. Não conheço Gustavo Nenés. Não estou fazendo collab nem parceria, tá? Só que eu assisti alguns vídeos aqui no YouTube. Procurando alguns tutoriais que seriam bem bacanas. Bem detalhistas para mostrar para vocês. E encontrei esse vídeo aqui. Vou deixar na descrição do vídeo aqui. É um vídeo bem detalhado do Pirate Nation. Para você entender tudo aí de como jogar o Pirate Nation, beleza? Agora vamos para a nossa aqui segunda dica. Esse daqui galera, é o The Beacon. Tem algumas tarefas sociais que você faz aqui nesta tela. Você vai fazendo algumas tarefas sociais, vai abrindo baús aqui. E você pode ganhar prêmios, inclusive abrindo esses baús aqui, tá? Acabei de ver uma postagem no Twitter deles ali. Que estão com um evento ali que pode pagar uma bolada aí, tá? Você fazendo as tarefas aqui. E ainda nem um airdrop. Estou falando pagar ali uma bolada durante o evento, tá? É um jogo que roda aqui na rede da Arbitrum On. Você precisa conectar o seu Twitter e uma carteira. Pode ser uma carteira da Metamask. Qualquer carteira IVMI, tá? Metamask ou KX Wallet e tal. E galera, você caminhando aqui nesses pontinhos aqui, você vai encontrar tarefas sociais e também algumas tarefas da gameplay, tá? Você vai avançando aí, jogando e avançando também, fazendo tarefas sociais. Coletando pontos para abrir alguns baús. Além de acumular pontos para o airdrop, você também pode ganhar premiações aí, como eu falei pra vocês. Vale muito, muito, muito a pena você participar do airdrop desse jogo. É um jogo também que arrecadou muita grana. Acredito que vai pagar muito bem, tá? Então assim, como neste momento aqui eu também não posso trazer um tutorial detalhado pra vocês. Eu vou recomendar também um vídeo pra vocês assistirem bem detalhado deste airdrop, tá galera? Como vocês podem ver, eu tenho poucas tarefas executadas. Mas não é porque eu não estou participando direito do airdrop que eu não vou trazer uma oportunidade maravilhosa de você participar. Então se você gosta de jogo, se você gosta de ganhar uma boa grana com airdrop, você não pode deixar de participar deste airdrop. É o vídeo que eu vou indicar pra vocês, esse aqui ó. O vídeo aqui do Seu Bubu NFT. Também não conheço, nenhum dos vídeos que eu vou mostrar pra vocês aqui eu não conheço ninguém, tá? Mas acho importante estar apresentando os vídeos porque eu assisti alguns vídeos pra trazer pra vocês e encontrei esse aqui ó. Ele criou uma conta aqui no nome da esposa do zero pra mostrar o tutorial completo deste airdrop. Então ó galera, dá uma assistida aqui. Se inscreve no canal do cara aí também, dá um like. Fortalecer aí o canal do Seu Bubu NFT, tá? Pode assistir esse vídeo aí tranquilamente que vocês vão entender tudo. Vou deixar tudo na descrição. É sério galera, eu posso não estar jogando o jogo por falta de tempo. Mas eu li o white paper, pesquisei ali no Twitter, pesquisei as postagens. E realmente são grandes projetos que eu estou mostrando aqui pra vocês, tá? E o terceiro jogo que eu queria mostrar pra vocês aqui, este aqui ó, da Witch Forest. Este jogo aqui também eu entrei nele na primeira season. Só que acontece também não conseguir jogar galera. Então realmente tá complicado pra mim participar de jogos NFTs por falta de tempo, certo? Se eu pudesse eu criaria só um canal de jogo NFT. Porque os jogos NFTs felizmente estão começando a evoluir por conta daquilo que eu falei pra vocês, né? Grandes empresas por trás, altos investimentos aí. Então se você tem um tempo aí para jogar NFTs, ainda mais no começo, na fase de airdrop, você pode pegar aí uma boa grana, beleza? Eu baixei ele pelo celular, tá? Joguei ali, ele tá aqui na rede da Ronin. É um jogo bem legalzinho também. Se você tiver tempo pra jogar aí, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Além de que você pode embossar uma excelente grana, beleza? E eu trouxe um tutorial aqui, uma dica de tutorial também pra vocês desse canal aqui. Torugão Cripto. Torugão, acho que quem joga em jogo NFT já conhece aí, tá? O canal dele tem 20 mil inscritos. Tá aqui, vou deixar na descrição também aí este tutorial deste jogo. Agora sim, este tutorial aqui que ele fez é da primeira season, tá? Não percam esses jogos que eu acabei de apresentar pra vocês. Porque realmente são excelentes projetos, excelentes jogos, com excelentes investidores que você pode embossar uma excelente grana. Então é isso, rapaziada. Fico por aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like aí pra fortalecer o canal. Se inscreve se ainda não é inscrito e ativa o sininho pra não perder vídeo novo. Forte abraço e até o próximo vídeo.